e aí o oi 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 tá gravando tá gravando fala e aí galerinha salve salve deixa seu like 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 inscreva-se no canal comenta no vídeo compartilha que é nós E aí, galerinha, estamos em mais um vídeo do canal O vídeo de hoje, reportagens Olha as reportagens muito engraçadas, bizarras Espero que você goste Deixa seu like, comenta, compartilha E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sino Pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Solta a vinheta e veja o vídeo A senhora usa uma roupa mais confortável, mais pano, mais cobertor, o que a senhora usa? Pinga, bebê pinga Um buraco que tem aqui, que está trazendo transtorno para o pessoal da terceiridade Que acabam tropeçando e caindo aqui Essa região é um lugar especialíssimo E aqui, this is the boat O senhor veio fazer o que? Eu vou dar uma cagada agora Eu estou procurando espaço para cagar Porque se a gente está ali e tudo Aí eu vou dar uma cagada aqui no manga Ah, tá, entendi Boa noite, amigo Realmente é um constrangimento Boa noite É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Eu acho que tu está engarrafando a parada aí O senhor passou cinco dias debaixo do rio Isso é verdade? Você já está mentindo Foi só quatro dias, amigo Eu estou mentindo? Está mentindo Eu não gosto dessas coisas mesmo Eu gosto de contar a verdade Inclusive eu quero de gato Eu estou doente Estou com uma morroide hoje De modo Mas não um arraio do pé Não vou sair daqui hoje A entrevista tentou impedir o nosso trabalho Para ficar ao lado do namorado Que está preso por tráfico de drogas Não estou crendo que aconteceu Acontecimentos súbitos de origem natural Muitas vezes provocam Muitas vezes imprevisíveis Vamos Acontecimentos Eu não queria ser atleta sua não Por isso você é repórter Ele é campeão olímpico Com certeza São duas equipes São muito agressivas O Maurício Pochettino mesmo Disse isso durante a semana Falou Olha São duas equipes Muito agressivas Opa Pra ver qual é a situação Moça Boa tarde A gente está ao vivo Foi muito difícil Você conseguir abastecer Hoje aqui na cidade Foi difícil Muito difícil Nessa fila aqui Você ficou quanto tempo Pra abastecer Dois minutos Dois minutos Foi nada E a verdade é que Você fala vários idiomas Por que você veio parar aqui na delegacia? Não estou lembrado não Não está lembrado não? Não, nunca nem vi E o teu nome? Nunca nem vi E o teu nome também me lembro? Nunca nem vi não Mas você não lembra? Nunca nem vi Que dia foi isso? E a mulher que está aí Que dia foi isso? Que dia foi isso? Está sendo acusado que Bateu não Bateu não Que dia foi isso? Bateu não Nunca nem vi Que dia foi isso? Sadiu Iti Sadiu Ni Sadiu Shi Sadiu Go Sadiu Roku Sadiu Rati Sadiu Kiu E Shidiu Shidiu Iti Sidiu Ni Sadiu San Shidiu Shi Sidiu Go Sidiu Roku Sidiu Rati Sidiu Kiu E Godiu Godiu Iti Godiu Ni Godiu Go Godiu Roku Godiu Rati Godiu Kiu Árvore com mais de 30 anos Não Foi cortada Não Mais de 30 não Vamos lá Bruno mais uma vez Do dia 28 anos Beleza Árvore com mais de 30 anos Foi cortada na manhã do último Deixa eu fazer meu trabalho aqui Mas você tem que colocar a verdade Beleza então Ué Você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza Aqui a perlona Essa aqui é a tardia de Caxias Que é uma variedade nova E aqui a rubica Uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado Pederneiras Aqui por exemplo Tem Ai ai Carine está procurando o seu Luiz Que desapareceu há dois anos e meio É conhecido como seu Lulu Carine que outras informações Sobre o seu pai? Agora ultimamente mais Carine ele desapareceu aonde? Do João Quintal Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Pepe 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 Muito obrigado Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei Eu só sei que eu caí da espaçonave Eu fui caindo Eu fui caindo Lá de cima Bati ali Bati Quando eu bati Aí eu saí batendo assim Você é de outro planeta? Passaram em cima da ponte Só empurrando a motocicleta Mas muitos É, mas a minha moto não é a mesma da placa, né? Aquela ali não é desse mesmo modelo Seu nome? Guan Feng Lin Guan Feng Lin Como é o nome do seu ex-esposo? Zhu Wang Qing E o nome da agressora que está com ele hoje? Como é o nome dela? Chi Liang Feng Chi Liang Feng Ela com a minha amiga Agora eu vou para a China O marido vai para a China E com ele namora a minha casa A China vem Ele brinca a minha mãe Mais, mais Com ela Com ela namora Quer dizer Agora eu vou Hoje eu vou para o mercado Vai para a rua Ela viu meu Aqui é o rapariga Ele Onde? Aqui Está dois Ajuda Ele Eu falo Essa é o rapariga meu Ela fala Meu rapariga Eu falo Eu rapariga Esse é o marido meu Eu tenho documento Tem casal Tem tudo Tem Você Esse aqui Meu marido Você é o rapariga Rapariga O serjão berranteiro Mais conhecido como Matador de onça É a verdade Não minto E com fé no Pai Eterno Sempre aqui estou Vou estar Estou aí firme Para o meu berrante tocar Mata onça mesmo Mata Aqui tem coragem O que é Tinha hora Que o burrai Membro do pipoco Come no pé do ouvido Que ela dá um Nhaau Nhaau Ela Está correndo Batei meu Tira a sandália Batei meu Ele segura meu Eu tiro Eu pego a sandália Aqui ó Batei 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 Sandália Ela Deixa por lá Ela vir meu Briga meu Que Fala meu Rapariga É o rapariga Marido Para ela É o rapariga Já viu Outros animais Aparecendo por aí Uma preocupação Para os moradores Aqui da Ai Que susto Rapar Ô seu antenor Você combinou Marcelino com ele? Rapaz Uma onça aqui Tá dando medo em todo mundo Situações como esta São cada vez mais comuns Nem os deficientes Tem acesso Tem acessibilidade Aqui no terminal O senhor ia caindo ali Por que foi? Hã? O senhor ia caindo? É falta de remédio Pra queza O que o senhor acha Dessa situação Sem uma escada rolante Sem uma rampa Pro senhor subir Não Eu Não acho nada É mais Que a escada Aqui Dá pra descer Graças a Deus Só diz Aqui na Vesico Na bacia Escopia E se tivesse a escada rolante Seria melhor? O elevador Ainda tem o volante Ou se a escada rolante Eu sei Eu gostaria E a profissão da senhora? Secretária A senhora é secretária? É A senhora agora está desempregada? Não, eu estou desempregada Porque eu tinha emprego Eu agora parei de trabalhar E por que a senhora vem na assembleia? Pra participar da reunião Não, mas nós já vimos a senhora Vindo aqui duas vezes E a terceira vez Essa semana A senhora passa na assembleia Bate o ponto E sai Não Eu nunca fiz isso A senhora fez Nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença? Senhora Senhora A senhora é funcionária da assembleia? Não Senhora Mas por que a senhora está correndo? Se a senhora não é funcionária da assembleia? Não quer conversar comigo? Trabalha aqui na esquina O senhor não viu nada? Não, não trabalha na esquina não Trabalha dentro da loja Olha aqui No buraco Olha a quantidade de abelhas Ai Ai Estou sendo ferroada Vamos reforçar esse pedido Dona Terezinha Eu vou mostrar Do outro lado Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? É isso que acontece Olha Searla Você vai levar pra casa Um livro bem bacana pra ler Qual o nome desse livro? Mas esse é Que eu não vou levar A visita Chebra gente De todas as idades Você decidiu trazer essa garotada? Decidi do nada Falei assim Vamos pro museu de zoologia Pra conhecer os animais empagados E você pequenininho Quando eu vi esse dançado tão grande O que achou? Cachor Que cachor Não sou cachor Não Tá cansado pra caramba Você saiu agora há pouco Flamengo é assim No último tempo Saí cansado mesmo Exausto Esse aí Flamengo Flamengo é assim mesmo E agora Respira um pouquinho mais E me conta Por que você acha Que o Flamengo Conseguiu esse resultado E tá na final Esse time Guerreiro o tempo todo Competitivo pra cacete Desculpa E é isso aí O que você achou da palestra? Olha também assim Não pode deixar a água parar Assim pneu Igual eles fazem Só essas coisas né Então também é igual É igual Então eu não tenho o que falar Eu vou falar igual ela Assim Não tenho o que falar E eu também achei ele engraçado Assim É Nossa cara Tô nervosa Tô nervosa E daí é igual É igual Assim não pode deixar a água parada Assim Se tem algum sintoma Assim tem que ir na farmácia Alguma coisa Só isso Então Meu carro tava lá Um bom jardim Aí Tava lá um bom jardim Meu carro Aí Eu encostei Meu carro Eu vim Só pra mim Eu vim pra mim Trabalhar E eu fiquei Agora eu tô Andando Agora eu tô Andando Agora eu tô andando A pé Agora eu Vim Agora eu Agora eu I ia pegar Uma Uma Mula Ai Vim É Agora eu Tô vindo Com mula A ideia Do governador André Putinelli É comprar De 4 a 5 reais De pedágio A cada 80 km Tem que precisar Aaaaa Por favor Esse aqui é o Rodrigo. Eu quero, eu quero que ele volte, porque eu amo. Eu não consigo ficar aí. Gente, vocês que conhecem ele, que sabem quem que é ele. Passou pra mim uma paz, porque ela tem doença do carrapato há muito tempo. E é? Eu venho lutando com essa doença com ela. E agora, o Dr. Jair acredita que essa bactéria ele vai conseguir eliminar com a associação de uma medicação que ele vai fazer agora, que é novidade. E eu vou fly, oh, eu vou fly, oh, eu vou fly away. E eu vou fly, oh, eu vou fly. Eu vou fly. E eu vou fly.